As motos são máquinas que nos trazem utilidade no dia a dia, que nos dão momentos de lazer e muitas outras sensações prazerosas no nosso dia a dia. Para quem é amante de motos, uma moto diferente sempre é bem-vinda. E se ela for rara, é algo mais espetacular ainda. Nesse artigo selecionamos algumas motos que são muito raras. São motos para quem quer emoção e exclusividade. Confira nesse vídeo 6 modelos exóticos que tem poucas unidades no Brasil. Mas exibem ótimo desempenho e conferem também status aos seus donos. Que tal algumas motos raras? E quais são seus critérios na hora de comprar uma moto? Se a ideia é ter um modelo bacana que te dê exclusividade, prestígio e bom desempenho, e ao mesmo tempo te mantenha longe dos olhares ruins, eu te informo que existem boas opções. Selecionamos 6 modelos que duraram pouco no mercado brasileiro por diferentes motivos. E por isso já são raridades, mas que entregam design bacana, ótimo desempenho, prestígio e tranquilidade. Bem-vindo ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. E nesse vídeo vamos falar de motos raras. Honda CTX 700N. Essa moto foi vendida no mercado brasileiro apenas em 2014. A marca homologou a moto, trouxe um lote para o país e vendeu tudo, mas considerou que não valeria a pena mantê-la no mercado. De fato, seu design exótico, que misturava elementos de segmentos distintos, causou certa estranheza. Mas o motor igual ao da NC 700X é garantia de longevidade, confiabilidade, economia e baixa manutenção. Então hoje a moto com seus 47,6 cavalos é uma opção interessante para quem quer tudo isso e mais, exclusividade e bom nível de conforto. Além também de ficar fora do radar dos amigos alheios. E o valor dela está entre a casa dos 30 a 40 mil reais. Yamaha MT-01 A primeira MT-01 lançada no Brasil não tem nada a ver com as mais conhecidas MT-03, 07 e 09, que estão no mercado até hoje. A MT-01 foi vendida por aqui entre 2005 e 2009, mas era importada do Japão. Tinha especificações de altíssimo nível e custava caro. Logo, não é uma moto que se vê por aí toda hora. Trata-se de uma Naked com um gigantesco motor V2, refrigerado a ar, que rende 90 cavalos e oferece um desempenho arrebatador. Ela possui um ótimo preço para uma moto com performance emocionante e que fará o seu dono ser notado onde quer que ele vá. Kawasaki Concurse 14 O conceito de motos Sport Touring no Brasil foi abalado em 2008, quando chegou por aqui a Kawasaki Concurse 14. Não bastava ser grande, imponente e linda. E claro, pesada também. A moto ainda era empurrada pelo mesmo motor da furiosa Ninja ZX-14R. Tinha uma dirigibilidade incrível, altíssimo nível de conforto e um painel de instrumentos digno de um Jumbo 747. Quem viajar numa dessa realmente ficará impressionado com o equilíbrio de força e docilidade do grau do motor de 4 cilindros em linha, que rendem 155 cavalos de potência. Uma moto dessa está na faixa de preço entre 40 a 50 mil. Ducati Hypermotard 821 Fazer curva com motocicleta é uma arte, e a Ducati Hypermotard 821 é o estado da arte nesse assunto. Vendida no Brasil entre 2013 e 2016, essa italiana é forte, leve, ágil e muito curta. Por isso tudo faz curvas inacreditáveis e anda mais rápido do que notícia ruim. No bom sentido, é claro. E pelos mesmos motivos, destina-se a quem é bom de braço, com menos de 200 quilos de peso em ordem de marcha, possui um motor testa-teta, que entrega 110 cavalos. A relação peso-potência é de apenas 1,59 quilos por cavalo. Então já dá para imaginar o que a nervosinha é capaz de fazer. Para completar, é uma Ducati, o que é sempre sinal de exclusividade e prestígio. Está na faixa dos 35 a 41 mil reais. Esse é o preço da emoção. Harley-Davidson FX DR114 Harley-Davidson é sempre moto pesada, grande, histérica e lenta, certo? Errado. Experimente andar na Softail FX DR114, que foi vendida no Brasil entre 2019 e 2020. E você vai rever os seus conceitos. Em design e proposta, é uma espécie de percursora da atual Sportster S, modelo atual com desempenho fortíssimo. O visual é de moto de arrancada, estilo drag bike, baixa, comprida, agressiva, com filtro de ar exposto, banco curto e sem espaço para garupa. Sim, o Armageddon é solitário. E aqui você acelera e vê o céu trovejar, as pessoas se esconderem e aqueles caras que só usam a moto para ir na padaria ficarem para trás. O motor V2 tem potência próxima a 100 cavalos. E é mais uma moto que está aí entre a casa dos 70 a 80 mil reais. Suzuki Inazuma 250 Para finalizar a lista, a Suzuki Inazuma 250. Um modelinho cujo desempenho é bem menos nervoso, mas que merece muita atenção. A Suzuki Inazuma 250 foi vendida entre 2014 e 2016. Não é fácil ver alguma rodando pelas ruas. Trata-se de uma naked, estilosa e confiável, cujo motor de dois cilindros em linha e injetado rende 24 cavalos de potência. Esse conjunto proporciona um desempenho comportado, sem grandes emoções, porém suave, linear e econômico. Além disso, a posição de condução é bem confortável e entrega um visual bacana, inspirado no da grandona B-King 1300. Em resumo, é uma moto de baixa cilindrada que está dois degraus acima dos modelos de uso urbano tradicionais, que permite desfiles e passeios bacanas, sem custar muito caro. E conforme o ano e o estado de conservação, ela está à venda a partir dos R$ 17 mil, um preço até singular. Claro, depende também da vontade do dono. E é isso aí, amigo telespectador. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça sua inscrição no canal. Em breve, traremos mais matérias legais como essa. Muito obrigado!